Bom dia pessoal, vai no vídeo aí do Fabinho da Hornet Então estamos nos deslocando até o ponto de encontro número 2 Olha o que nós encontramos galera 3S1000 da BMW e uma ZX10 falando Vê se dá pra dar uma brincada agora velho Nossa, então nós com o Kikishif, cara, que da hora velho O pessoal, eu não estou muito bem, de saúde Olha que da hora velho Nossa velho, muito louco mano, muito louco Ah cara, eu quero isso Será que ele paga a pedagem? Só sei que as BMWs velho, que moto muito louca mano Muito louca, com M maiúsculo, M U, T, T, L, 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 K Muito louca mano Cê é louco E com o que que Shifif tem ainda velho Olha que da hora o avião Olha lá, olha aí velho Sai louco Ah cara, que da hora Ah, onde eu vou ter essa moto, cara Eles estão indo pra castelo Eles estão indo pela castelo Deixa eu só esperar que tem que, tá acompanhando a gente Uma Uma Comet 250 e uma ninjinha Com a Bruna Fireblades Olha lá, eles estão vindo E é isso aí Vamos que vamos Então o rolê hoje Por não ser um rolê De Com a galera aqui Acelera forte Então as motocas aí Acabaram vindo também As motocas menores Dá pra acompanhar Porque a gente não vai sentando nabo Então Dá pra acompanhar legal Vamos pegar o rodoanel Fica apenas ligeiro aqui Porque o rodoanel É embaçado E é isso aí Agora a Bruna tá de macacão Isso aí, Bruna Agora eu tô gostando de ver A outra vez eu tava viajando de leg Pô, esse escapamento dela parece que tá meio solto Depois eu vou avisar ela Ó, tá vendo? Tá balançando demais No último rolê aí A Bruna tava Nossa, o carro quase fechou ela No último rolê Ela tava de leg E blusa de frio Aí é complicado, né? Mas agora não Agora a garotanta tá de macacão Aí E agora o rolê é mais Seguro Deus me livre Igual já aconteceu alguma coisa E é isso aí Estamos no rodoanel Pessoal Rodoanel é o seguinte Tem que tomar cuidado Que rodoanel é um local Com alto índice De roubo Eu tenho que ficar ligado aí Atento a todos os movimentos Para não ter nenhuma surpresa da Hornet E o que mais que eu ia falar? Ah Depois desses vídeos aqui Provavelmente Será o vídeo aí Do evento de É De Minas Minas Gerais Nós estaremos lá No evento de Minas No próximo final de semana Ficaremos lá Hospedados De um dia para o outro Vamos ver se a gente faz Bastante vidinhos aí Aproveitando bastante É isso aí rapaziada Vamos que vamos Os eventos O evento será em Minas Gerais Na cidade de São Lourenço Dela Mancha Brincadeira Dela Mancha Por minha conta Mas é a cidade de São Lourenço E é isso aí Olha o Evertão Com sua RR1000 Bolita Boa Toca Ah Evertão Você está querendo Brincar comigo? Você pode Precisa de mil cilindradas Olha lá Evertão está vindo Evertão Está dentro Nem meia mão Olha lá Ele está sendo bonzinho Ah Não está sendo mais não Ah droga De Everton Cara Agora ele está carenado Mas que droga Cara Está ligado aí Aqui a parada é outra Agora sim Vamos pegar o Evertão Barão Droga De Everton Cara Ah droga De moto Estarei nada Esses mil cilindros Me dá problema Velho Cara Eu estou acreditando Nisso Mas tem droga Que moto mais rápida Cara Olha Só pode ser brincadeira A Honda olhou e falou assim Não Eu vou zoar com a cara do Fábio É Ela falou assim Não Vamos fazer uma brincadeirinha com o Fábio E vamos Colocar as motos mil cilindradas Com carenagem Aí fizeram a moto Para me zoar Até parece Não Eu ainda vou comprar Eu estou falando Com certeza que vou Vou comprar aí no foguete Tomahawk Vou instalar aqui Kit Nitro Vou trocar ideia com o meu amigo Toretto É Um amigo de infância Tal Que faz um filme Eu acho que é veloz e furioso Se eu não me engano Vou trocar ideia com ele Falar assim Ô meu parceirinho Então é o seguinte Estou precisando Ganhar uns rachas aí É E aí eu preciso da sua Da sua ajuda com o seu kit Aliás Ah É Meus sentimentos aí Tá o Brian O'Connor né Ele que Que em um dos episódios Não perco um né Ele que em um dos episódios aí Era vendedor de peças E aí eu ia até fazer uma brincadeira Falando que eu ia pegar com ele As peças Mas Ele faleceu aí Num acidente de carro Infelizmente Gostava muito Do Do trabalho dele O Veloz e Furiosos Com o Brian Toretto Aquele negão engraçado Aquele negão engraçado Hein Mariano Pelo amor de Deus O O Pierce Brosnan O Roman Pierce Aliás Aquele maluco É engraçado Caramba O negão Sempre tá cheio de fome Eu não sei porquê Mas Eu me identificava com o cara Velho Olha velho Vaca Tava lá em cima do penhasco Cara Não sei porquê Mas eu me identifico com aquele negão E eu não perco um E parece que tava pra lançar o outro Aí né velho Veloz e Furiosos O último Vamos só aguardar Mariano Que assim que lançar Estaremos na primeira poltrona Não perco um Velho Não perco um E é isso aí rapaziada Beleza Vamos aguardar aí O restante do pessoal Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Oi